RACESSIVO! Carla, você terceiriza o grito. Verdade. Não sou boba nem nada. Buenos dias, Carla Amada. Buenos dias, amadíssimo presidente. Como vamos? Acorda, macacada. Então, vamos começar o programa. É o seguinte, eu sei que a guerra deu uma miada. Mas eu tenho aqui a declaração, a última declaração do Bolsonaro sobre a guerra. Afinal, ele é o presidente da república. E temos aqui a última declaração dele. Opa, muito importante. Olha só, no tocante, a questão aí, terceira guerra mundial, que vai acontecer, sim. Vai acontecer. E todos serão aí convocados, exceto os torcedores do Palmeiras. Porque a guerra é mundial. E se é mundial, o Palmeiras está dispensado. Dispensado. Ah, não. Estava faltando isso, né? Foi a grande piada da guerra. Vocês estão provocando. Vai sair uma guerra mesmo, olha. Foi a grande piada da guerra, foi o Palmeiras. E a grande piada da web é o ministro Weintraub. O que tem nome de salsicha. Salsichas Weintraub, não parece? Parece. Aliás, ele devia virar uma salsicha. É uma ideia. É, porque cafta já não deu certo, né? Eu acho que ele seria o mais último com salsicha. Vamos salsicha. Porque olha que break, quem não? Weintraub escreveu impressionante com C em tweet e vira piada na web. Gente, não é mentira. Não é, é impressionante. É, é, porque parece mentira. Ou seja, o ignorante da educação continua no alfabeto. E é reincidente, presidente, é reincidente. Não usa essa palavra, hein? Agora é impressionante com C. Diz que o certo é com dois C's. Nito Weintraub, impressionante se escreve com dois C's. Não é com C só. Parabéns, parabéns. Impressionante é o Brasil ser o ministro da educação no alfabeto. E era sobre pesquisa, né, que eles falavam. Não, sim. O primeiro foi um colombiano que não falava português. Lembra? Sim. Agora vem esse que não escreve português. Aí um cara me falou assim, não, Simão, tem que ter paciência. Porque um ano é muito pouco para ele aprender a escrever. Exato. Ele só está há um ano no ministério. O Felipe falou que ele é reincidente, né? Tem várias vezes. O que eu mais gosto foi desse que ele escreveu. Carla, você é uma pessoa decente. É verdade, é verdade. Porque está descendo, né? Sei lá o que ele quis dizer com isso. Uma pessoa em declínio. Ele quis dizer decente, mas... Isso é coitado. Você sabe que existe. Coitado, nada. Os decentes e os subentes. Exato. Aquela escada é decente, a outra é subente. É subente. Aí na prova do Enem. Ai. Foi um cara que não tem um bilhete, né? Tipo assim. Não respondi nada porque sou uma pessoa decente. Decente. Muito bom. Ele já escreveu Paralisação com Z. Já. Que era para o ministro Guedes, né? Uhum. É. Do Guedes. Tweet Paralisação com Z para o Guedes. Muito bom. Ah, gente. Assim, não sabe escrever, mas pelo menos ele faz umas piadas engraçadas. É espirituoso. Faz uns vídeos bons na internet. Não faz não, Simão? Não. 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 Muito bom. Cri, cri. Muito bom. Cri é um presidente ideológico, né? Uhum. Ele está lá por ideologia. Exato. Portografia. Muito bem. É isso. Que gracinha. É demais. É isso, né? Agora, para que guerra se ontem em São Paulo teve a terceira chuva mundial? Pois é, gente. Não parava nunca. Olha como foi. Boemba, boemba. Foi. Um bombardeio nas nossas cabeças. Uhum. Sim. Foi. 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 Eu com medo. Os gatos tudo embaixo da cama. Aí eu falava, esse trovão foi o Trump. Trovão de alerta. É trovão de alerta. Esse relâmpago. Esse relâmpago é iraniano. Ai, ó, caminei. Dá para diferenciar pelo barulho, né? E é o que eu sempre digo, né? Enchente em São Paulo é um beach park com leptospiroz. Ai, Simão, que horror. Presidente, o senhor não lembra de Veneza? É, que horror mesmo. É horror mesmo. É. O novo meio de transporte é enxurrada. Hum? Tem um amigo meu que desceu a Rebouças. De gôndola. De gôndola. Que charme. Não é charmoso? É, mas ele desceu em cima de um saco de lixo. De molhar, entendeu? É, é um bote. Chama bilhete úmido. Você senta num saco de lixo. E vai. E a enxurrada te leva para casa. Ah, não. Bilhete úmido em São Paulo. Olha só que novidade. Sensacional. O outro perguntou. Para pegar 23 de maio a gente vira bombordo ou aí se morre? Exato. Fala para a proa. Ai, Simão. E o amigo se salvou do alagamento porque na hora ele estava transando com uma boneca inflável. Aê! Ei, criançada, né? Vamos explicar, né? Eu estava pensando com aquelas bonecas infláveis de sexo e jovem. Aí ela agulha e saiu e flutuou. É a estratégia de sobrevivência, gente. É importante. Hoje mesmo eu vou sair de banana bolsa. Muito bom. Que beleza. Muito bom. Chuva lúdica. É, por que não? Simão, e tem placa para a gente encerrar? Oba! Ah, temos aqui um ouvinte nosso. Ele está passando férias na África do Sul e ele mandou foto da pousada. Que tem um alerta na pousada, que é assim, da inglesa, é, if you want coffee in bed, go sleep in the kitchen. Se você quiser café na cama, vai dormir na cozinha. Pronto. Seu folgado. Ah, eu vou botar essa placa aqui em casa. Quem quiser café na cama, vai dormir na cozinha. Muito bom. É, é placa empoderada. Maravilhoso, Simão. É placa de gente empoderada. Presidente, um beijo. Até amanhã. Beijo, presidente. Até amanhã. Olha só, no tocante, a questão aí, terceira guerra mundial, que vai acontecer, sim. Vai acontecer e todos serão aí convocados, exceto os torcedores do Palmeiras, porque a guerra é mundial. E se é mundial, o Palmeiras está dispensado. E se é mundial, o Palmeiras está dispensado.